Então, é o Barreto PR, seu Jaguara Então, é de DW Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, os balanques não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de frio Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De tá sentado, saco os parça, é vários brinde Nem sempre foi afim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente dela complica Os menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas De ter feito nuclear, tá causando até destroço Pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, por que tanto desperdício? Eu tô no saco, e até o que dá, se te danisse E uma caixa de surpresa, de um mundo factice A lua nós foi de praia, mas não bate uma qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o apê, trabalhando a minha joia E o cavalinho, nelas casa para nóia Errou duas patas, tinha cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Minheiro já foi no intério, pois não é se cutifrão Fui a lutar com o desejo, do mistério desvendar Hoje a forma é destruir, a rotina é clavear Simplesmente os quatro MF Fui fazer uma entrega, nela eu tava com a meiota Fui entregar meu coração, pra bandida mais perigosa Dei um salve lá no zap, ela já deu dar resposta Vamos pro Elipac, que lá o baile pipoca Vamos pro Elipac, que lá o baile pipoca O pai bateu no GPS, de bate pronto localiza A girão foi 17, vai constar lá no Elipac E chegando lá, nós vai botando a picadilha Contra a Jardão na Oakley, e ela tô da Jardim Visão pra ser pra ela, fica suave e nem tenta Eu vou largar do meu autão, em pegada mil e Em pegada mil e Em pegada mil e duzentas O meu parceiro que é o Rodon, que é parceirão Tô tocando o robozão, na garupa o rabetão Com direita no guidão, e a outra de copão na mão Tô tocando o robozão, na garupa o rabetão Com direita no guidão, e a outra de copão na mão Os menino evoluiu, tá de ro-ro-ro de quebra Do Jardim Brasil, vem ser dona na fala Encostar lá pra ver noite, todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o malogueiro, meu genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade Eu só ando com o malogueiro, meu genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade Eu só ando com o malogueiro, meu genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade O genino evoluiu, tá de ro-ro-ro de quebra Do Jardim Brasil, vem ser dona na favela Encostar lá pra ver noite, todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o malogueiro, meu genino é de verdade É o Barreto PR Barreto PR Sim É o Barreto PR 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 É o Barreto PR